Obrigado vocês pela cobertura do Zé Cloux aqui. Obrigado de coração mesmo. Você sabe que eu sou admirador de vocês, já há muitos anos disso aí. Graças a Deus, o evento está me encerrando com chave de ouro. Falta aí mais quatro horas de evento, mais ou menos, com a banda Ascarella. Só despeça comentários. A banda é muito boa, muito boa mesmo. Toca de tudo. E o povo curtiu bem. Você falou tudo. A chuva ontem choveu bastante na hora da banda, mas quando a banda começou estava lotado aqui, cheio de gente. E só relembrando, o pessoal foi embora daqui, já era sete horas da manhã. E vamos esperar o próximo. Quando você falou que a chuva não atrapalha, não atrapalha mesmo. Eu não sei se você lembra ou alguém lembra aí. Fizemos um rodeio no primeiro ano de gestão nosso aqui, no campo. Chuva todos os dias e todos os dias lotado. Então a população não corre da chuva aqui não. Agradeço de coração a população de comparecer, prestigiar o nosso evento e ver mais eventos por aí. Foi o único evento aberto na nossa região, contando com participação de outras cidades também. Sim, muita gente de fora, né? Muitas pessoas de fora aí. Alto Araguaia, Rondonópolis aí. Só tenho a agradecer esse pessoal que estava aqui. De primavera, né? A gente tem também. Só temos a agradecer mesmo a população que estava aí, curtiu o nosso carnaval. Carnaval. E assim, um carnaval familiar, né? Você viu que era mais uma família mesmo. Agradeço aqui também de coração mesmo aqui. Muito obrigado para toda a Polícia Militar, Polícia Civil, o Segurança, que sempre esteve conosco aí, né? E quero deixar também aqui um grande abraço ao Jurandir Campos, eletricista, que ficou toda noite conosco aqui. Quero agradecer também aqui uma pessoa que sempre nunca desprezou nós aqui, que foi a Bárbara, assessora da Prefeitura agora. Obrigado, Bárbara, pelo trabalho que você fez conosco aí. Obrigado mesmo aí.